Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Vanessa Camargo usou as redes sociais para homenagear o pai e dizer que ele é o cara. Ela diz que o pai é o maior exemplo dela, de homem e de pai. Me ensinou que superação e fé são essenciais para se manter em pé e vivo o que há de mais nobre em nós. Coração de menino e fibra de homem mantém a pureza e se tornou fortaleza e acalento para tantos. Te amo pai, feliz dia dos pais a você e a todos os pais que honram essa palavra divina. Tá aí gente, Vanessa também mostrou o almoço do dia dos pais. Ela diz que é um almoço muito especial e ela mostra ali o cardápio desse almoço. Que lindo também, ó. Pronto, meu pai chegou, tem que pôr na mesa. Vamos pôr na mesa agora. Mesa colocada já. Olha que lindo, gente. Aqui a gente tem a carne seca. Aqui nós temos o camarão internacional. Que é o nosso favorito aqui da turma. Com arrozinho. Aqui, ó. Com mandioquinha. E a lagostinha maravilhosa. Olha aí, Vanessa dizendo como amo vocês super pais. Meu orgulho postou ali Zezé de Camargo e o marido Marcos Boaz. E aqui, gente, olha, feliz dia dos pais e postou a família toda reunida ali nesse almoço especial do dia dos pais na casa da Vanessa Camargo. Homenageando assim o pai e o marido. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí